Você não acredita em mim? Então pergunta pra Dona Viridiana. Já que você não tem medo de descobrir que esse amor todo do bem é mentira, é vingança. Descobrir que esse amor todo do bem é mentira, é vingança. Esse amor todo do bem é mentira, é vingança. Já que você não tem medo de descobrir que esse amor todo do bem é mentira, é vingança. Já que você não tem medo de descobrir que esse amor todo do bem é mentira, é vingança. Já que você não tem medo de descobrir que esse amor todo do bem é mentira, é vingança. Que que é isso?